O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom pessoal, estamos começando mais um pitado do tempero e na minha mão tem um fettuccine. Arthur, mostra para mim. O fettuccine é diferente do espaguete. O fettuccine, olha, estou tremendo, hein? O fettuccine, olha, batido no meu coração, Arthur. Isso mostra, para quem quase morou no coração esses dias, isso mostra que eu estou vivo. Mas esse fettuccine, coloquei, vou colocar sal na minha água. E vou fazer, colocar o fettuccine, porque enquanto nós estamos colocando o nosso fettuccine, já vai derreter aí, nós vamos verificar como é que eu fiz essa delícia, esse frango ao curry com leite de coco e hortelã. Acompanhe aí a feitura e feito, como é que a simplicidade que nós fizemos e a gente já está continuando para comer esse fettuccine delicioso aí. Acompanhe aí. Habilidade, destreza. Rapaz, cozinha é amor, né? Nosso fogo está ligado. Nós vamos fazer hoje um frango com leite de coco e hortelã. E aí vamos colocar a cebola, bem pouquinho. O alho. Pimenta no peito de frango. Fica um abraço aí para a Amália, da faculdade, a Eloane, todo o pessoal, a Tânia, todo o pessoal, as meninas aí muito queridas. Gente fina, rapaz. Coloquei, sal. Hum! Olha que delícia! Enquanto isso está dourando a nossa cebola e o alho, vou incorporar o nosso frango. Olha que maravilha! O cheiro da manteiga, delícia! Hum! E agora, ó, eu tenho o curry, ó. Olha que bonito que fica! É uma colher de sopa. Mas você pode colocar à vontade, é remédio, viu? Curry é remédio. Pessoal, olha o frango. Olha a textura que está o frango com o curry, com a cebola e com o alho, ó. Certo? Meia vida, agora cubos de abacaxi. Vamos incorporar nessa mistura, olha que delícia! E muita calma nessa hora, hein? Muita calma, calma aí! Aguenta aí! Olha como está começando a derreter o nosso abacaxi. Aí eu tenho o leite de coco e tenho o hortelã. Mas não está no momento ainda, porque é o seguinte, olha, os escalopes de frango, eles são grandinhos, ó. Então não é legal ficar cru, sabe? Tem que ficar bem passadinho. Eu coloquei pimenta, sal, curry e agora eu coloquei o abacaxi. Então aqui tem frango, pimenta, sal e curry. Ficou um abraço para o Vinícius aí da MOP. Ele fala, bote, homem! Ele fala assim, toda vez que ele fala, que prato bonito, ó! Então esse prato aqui é bem legal. Ó, vamos colocar a hortelã que veio lá do terreno da Eliane. A hortelãzinha já está incorporada. Se você tiver, né? Aí, ó, abaixa o fogo e o leite de coco. Olha que legal que ficou, pessoal! E o aroma também fica bem perfeito. Hum, aumentamos um pouco o fogo, também não dá ficar com o lume muito baixo. Eliane, se a gente quer ser uma carne bonita de primeira, foi a primeira que eles viram lá. Ah, é essa aqui para aqueles japoneses, né? Mas só tem gente boa. Mas, eu vou te avisar, essa carne está meio esquisita, né? Mas, é feito com muito carinho. Mas não vamos falar de carne unida, Eliane. Nós temos que falar do frango, rapaz! Esse frango aqui, sabe? O Arthur, né? Não gosto, tal. Olha, Arthur, eu quero ver a avaliação que você vai fazer, sabe por quê? É simples, vocês viram como foi simples. E aí, eu coloco aqui o meu fetutine, ou o meu espaguete. A massa que você tiver. E aí, você só incorpora e serve muito bem. Mas, nós estamos em fases de comemorações. 2012, estamos em 2012. Coisa boa, sabe? Só tem gente fina assistindo a gente. Então, você pode fazer, pode fazer tranquilo esse prato que a gente recomenda. Aí, se o recheio, você vai colocar alguma coisa de recheio aí, Arthur e Alemão, vocês podem colocar que a gente está à vontade. Mas, daqui a pouco, o nosso prato está pronto. Acompanhe aí! Acompanhe aí! Macarrão Estudos comprovam que é necessária apenas uma alimentação balanceada para se ter saúde e isso também significa se alimentar com prazer. Eliminar de vez os carboidratos, como atualmente muitas dietas sugerem, em contrapartida, só favorece o aparecimento de males como dor de cabeça, irritação, cansaço físico e mental. O macarrão é uma fonte acessível e saudável de energia. Alguns motivos para incluir macarrão na alimentação. É fonte de energia, é prático de fazer, combina com vários tipos de molhos, carnes e vegetais. Baixo custo, pode ser consumido em todas as estações do ano. O macarrão, o produto que agrada a todos os públicos, é disponível em todas as regiões do país, apresenta inúmeros formatos e variação de cores. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o macarrão não engorda. Estudos científicos comprovam que as massas podem e devem entrar nas refeições diárias de qualquer pessoa. A quantidade ideal do carboidrato, que são massas, cereais e pães, é de 6 a 11 porções ao dia. Cada 100 gramas de macarrão cozido, apresenta uma quantidade de calorias relativamente baixa, cerca de 110 calorias, macarrão de sêmula, e 96 calorias, que é o macarrão com ovos sem molho. A formulação base do macarrão é composta de farinha de trigo e água, mas pode apresentar algumas variantes, como a adição de vegetais desidratados, ovos, vitaminas e fibras. O tipo de trigo empregado e o processo de fabricação interferem no seu valor nutricional final. O macarrão faz parte do grupo dos alimentos energéticos, por ser rico em carboidratos, e faz parte da base da pirâmide alimentar. Bom pessoal, o nosso fetutine já está fervido. Essa panela aqui é tão simples, é impressionante. É como o dia que nós fomos filmar, lembra alemão? Nós fomos filmar a pururucada do porco, né? E eu já vi porco no maçarico, porco na água gelada. Nossa, pururuca de as formas mais diferentes. Mas essa o cara pegou... Eu falei, como é que você vai pururucar? Ele pegou uma pá, pegou e encostou, quase encostou. Aí foi pururucando. Ele pururucou um porco em um minuto e meio. Entendeu? Um porco de 30 quilos. Então, sabe, às vezes o bom está no simples, entendeu? Olha só. Fetutine. Esse aqui eu vou fazer... Pro Arthur, que o ano inteiro... O Arthurzinho editou os programas pitadas. Comeu todas as comidas. Entendeu? Merece. Sabe? Apesar de ele não se comportar, ele e o Denis ficam aí brigando, hein? Mas é o seguinte, sabe? São os futuros jornalistas. E esse molho com abacaxi, com leite de coco e curry e hortelã é uma maravilha. Então, o nosso desejo é que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Não falte saúde para você fazer. Saúde para você comer e saúde, às vezes, para você encerrar uma comida de alguém aí. Mas que dê tudo certo, a receita venha a seguir e a avaliação também. Arthur, focalize isso aqui, que isso aqui é feito com muito amor. Muito obrigado e até a próxima pitada, se Deus quiser. Música 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 Bom, Grazi, a equipe aqui, os meninos, estão todos mandando um abraço, mas com muito respeito, porque sabe que você é uma menina batalhadora, uma profissional de respeito mesmo e que manda muito bem. Então, como o nosso trabalho acabou agora, nós vamos ficar assistindo você e tenho certeza que o programa vai ser imperdível como todos os dias, de segunda a sexta, das 11h à meio-dia. Legal? Então pode contar com a nossa audiência aí, Grazi. Música